Miembro da Prensa, nosso sponsor, Madureen Cuesvain, Jair Faheim, Mariela, nossos membros e demais convidados na security, etc. Boa tarde e bom venido na nossa rede de prensa de Abitari. A rede de prensa abitari a guarda o chamado de FFK, a Federação de Futebol de Cossau, principalmente para o campeonato que está chegando na sua fim, na luna de Octubre, tanto é Liga MCB de Primeira Divisão e Liga MCB de Segunda Divisão. Nós estamos chegando agora, que é o weekend que nós começamos com o CAE 6. Liga é parte e tanto nosso amigo Eric Faheim e Stanley Coffey, que é dois divisões, e também o clube, e a security, não é a palavra, e também o nosso representante de Maduro e Curisbanc. Mas não éramos que nós sabemos que o nosso campeonato começa na Marte. Nós estamos chegando ao final do nosso campeonato, com o broche de ouro. Nós estamos comendo com o nosso campeonato de Liga Lito, para seguir a andar. Cada dois semanas, a semana passada, já domingo aqui tem um vega, cada dois semanas, tem um vega para ir muito grande, e sete, e nove, e a nossa presa de Cabra, na novembro. Da intenção também, da intenção, de dia dia 5 para dia 8 de novembro, nós temos um torneio internacional na Corsal, que está tomando toda a área entre Aruba, Boneiro, Corsal e Surinam. Eles selecionam, a área passada, ela toma lugar na Aruba, e a área que não é, ela toma lugar no Boneiro, mas o Boneiro avisa Corsal tomar numa, só nós não podemos organizar. Nosso campeonato, play-off está começando, já domingo agora. É necessário começar, já viernes, pela diretiva de FFK, tenendo em conta, que já está alagindo tanto a atenção, nós a, caminhar para nos começar, já, domingo, com o Nevega, entre, Santo Dominguito e João Colômbia, já Luna, João Holland, contra Victory Boys, e já Mars, centro Bárbaro, contra Undeba. E, depois, já viernes, já sabras, e já domingo, não sei se, que tem aqui, que é no fim de outubro, que, eu me enturei, já viernes, já sabras, e já domingo, um Wega. Eu vejo, não, está começando, não é hora, não, num dado momento, cambiar, quando num dado momento, com a Biana, está começando, 8 horas, já domingo, já sabras também, já domingo, está começando, 6 horas, mas, Eric, também, mais, de detalhes, e, é, três, está vira, 750, para o Rente Grande, e, 250, para 60, plus, e, e, muito, não, tem que, 12 anos, na final, é, três, na, volta de quatro, está vira, 10 florins, e, na final, é, vega, está vira, e, vega, de final, está costa, 12, 50, pero, pagada, de, andada, 10 florins, nada, não, a, caminha, também, isso, que, último, 2 anos, que, vem, depois, aqui, também, isso, coisa, e, agora, para o, vega, final, 60, plus, e, é, muito, não, tem que, os dois, a, a, para, 5 florins, para, vega, de entrada, nós, que, hace, uso de oportunidade, que, não, de, gás, e, prensa, e, nós, membros, não, security, polícia, e, turistas, não, que, assim, possível, que, não, está, chegando, volta de seis, e, dentro, campeonatos, tem, su, costa, e, 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 vamos, de, atender, de, uma maneira, severa, estreita, e, segreda, para, chegar, na, e, final, feliz, e, que, passa a palavra, minha senhora, para, representante, de, Maduro, e, cruz bem, Liga, MCB, senhor, Thierry Fahen. Obrigado, senhora, Francisco, bom tarde, Natura presente, bom tarde, amigo, antiprensa, miembro, directivo, de, FFK, me, está, reemplazá, Michael, de, solo, mi colega, e, me, 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 guardo, llamar, net, ultimamente, das, me, 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 será, su, speech, chiqui, pero, ráj, me, quera, le, sesaki, baboso, reflejando, rip, promé, segund, a, vuelta, fútbol, me, por, viso, que, tá, uma temporada, caminda, a, cosa, bom, e, bom, de, fútbol, de, corxou, pero, conoz, me, ser, si, a, for, dj, mc, beita, sigo, amigo, de, deporte, fútbol, caminda, deportivismo, e, respeto, me, ser, queda, prevalecer, tan, nos, cu, adulto, me, ser, é, empel, pa, e, sobra, divisione, de, fútbol, local, principalmente, liga, lito, na tur equipo, qua participa de a promé e segunda vuelta, in na, in nao a classifica, mi, que llamo toch, danki, pa so equipo junto, cu turso fanático, nan, ayuda nan, encrandecer nos fútbol, da trata, aki, te juventud, fortuna, si, toch, sub, i, festa, na e seis equipo nan, qua classifica pa playoff, caia seis di liga MCB, centro, Dominguito, Young Holland, centro, Barber, undeba, Victor Bois, Victory Bois, i, John Columbia, MCB Bank, que deseea tur clase di éxito, pa playoff, caia seis, nosa sigitin e resumen, di diez minut, cu FFK i MCB, i espotan di radio, i televisión, lo passa pa invita, pueblo di Corsau completo, pa bin sigit disfruta, di eweganan, i apoianan, equipo favorito, MCB, da invita, tur fanático, i pueblo di Corsau, en general, pa bin eweganan di fútbol, e tabai bira, un playoff interessante, i hopi excitante, mirando e calidad di equipo, nan, cu ta classifica, ma scha danki, di eweganan di gampionato, cu ta Eric Frey, Eric, palabra, sponsor, bon ben, di eweganan di fútbol, da aquí, e dois times na A, aqui está começando o play-off de 6, do dia 1 de setembro, dia 1 de setembro de ano aqui. Foi agora aqui, me pedi, me pedi, me pedi agradecer, Young Columbia, Centro do Miguito, Barber, Undeba, Victory Boys, Su, Ubuntu de Fortuna, Cito, Festa e Tour Club, com a participação da primeira campeã, durante a FFK, mas chamamos-lhe aqui, e isso está demonstrando que o futebol está, e está que é o problema, está que é o problema mais importante do povo. Então, por nada, nós chamamos o futebol rei, deporte rei, é deporte, camina, é um dos mais pobres, é um dos mais ricos, é um dos mais problemas financeiros. A estante tem parte disciplinar, tem um bom, tem um malo, e um dos mais pobres de futebol, e, assim, a primeira campeã, a futbol, mais grande. É importante, está, para nos ver que é a equipe, o refutebol a Cana, que vem a vista com famílias de competências seguras, que estava o único campeonato mais exitoso que tinha. E a Cana, a maneira de um trem, está tendo somente dois stops, um dia a seleção de UBIN de Bahiafo, até o dia de juli, é o momento que está tendo um stop de dois a semana com a meta de futebol, que é importante, é a chance de desfrutar de vacancias. E há aqui também um par de coisas que nós devemos ter tanto de conta com nós, e o que eu pedi, o clube não foi agora aqui. Nós estamos agradecidos com o nosso secretário, o clube que se chama COPS, que é um encargo de árbitro, que é uma competência de árbitro, que nós estamos muito, muito contentos com nós. E foi a hora que nós estamos muito, muito contentos com nós, e foi a hora que nós estamos muito, muito contentos com nós, e foi a hora que nós estamos, a nossa apelação para nós, para nós seguirmos de nós, para virar um éxito. Nós queremos que o futebol é parte de disciplina no primeiro lugar. aqui, então, eu vou ter para o clube, para ir para receber os membros, para eles foram fabricantes, para que eles fãs, para que eles fãs, para que eles têm um caída de 6, super exitoso, caída de 4, mais exitoso ainda, e para nós acabar o campeonato dia 27 de com o bruxo de ouro. E o ano passado, eu comecei a começar a ser campeões de cor show. Isso significa que a roupa importante é que o clube lançou, que nós me centrará na formação da nossa juventude. E isso está, como eu também era que eu devo aproveitar, que não é o evento de reforçar o que disse o pari, o andador, a ser a luta de um ano e a ser campeões de cor show. O ano passado, eu vou aproveitar, eu comecei a começar com o pari veterano, e me me atestou aqui, como eu me lembro agora que o que tem, o parião colomba está representando o terreno, está 80% da sua juventude. A base é sempre que nós me seguimos, ajudando, que formam a juventude, que a juventude está bom formar, que é insegura, não se vai dar um cor show, roupa e feliz. Eu quero terminar de dizer ao senhor do Banco Maduro, mas é uma surpresa agradável que o Banco Maduro adora um man no futebol, e eu espero que o Banco Maduro lhe dê para roupa e roupa e aia mais junto conosco. É nosso prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom Uma palavra de felicitação ao equipe Nancu a classificar com o centro-ovenil Mahuma com a sala número 1 do campeonato, com a equipa Esquerda Neuvel, União Deportiva Terra Corá e entre o Welemstad na D4. Tem um momento aqui que sobra falta um EGA e também um Akirato entre o Welemstad e Marquita. E o EGA é por determinar ainda a classificação para o puesto 3 e 4. O Inter tem suficientemente no empate e ele está movendo na D4 e o lugar vai na D3. Mas não está mudando o nome do equipe Nancu a D4, está dentro unicamente para determinar qual equipe está saindo uma contra a outra e é promovível. Nos playoffs amateurs estão começando a geração de A4, Chetor, Mahuma contra o equipe Número 4 e depois Mebur, Skarpené, também sai contra o equipe Número 3. E assim, nós vamos também ganhar. E outra Wega na D3, um lugar, Riba Jaluna e Jamar, especificamente Riba Dianancu. Não tem Wega de play-off de exceção pagar. Riba Jaluna e Jamar, É a primeira divisão que está vesta para determinar o assunto de promoção e de agressão entre as 12 horas e não. Mientras tanto, tem Wega de terceira divisão com a Liga de Reserva que está continuando no próximo dia. Então, agora, se acaba, Lo determina o equipe de amateurs, Terceira divisão, O messe bem-jonga, É a primeira contra o equipe número 10 de as 12 divisão com a Liga de Coning, Para ir na também determinar o assunto de promoção e de agressão. Para a Wega de amateurs, Mano, é bastante na altura, Diretiva recentemente, Tome de exceção, De enquadro, Por favor, Certo gasto, Não? Quando está em nosso departamento de operação, Para o que está organização e campeonato, Não? Quando está em 13 divisões, Não? E aí, Nós estamos cobrando uma contribuição minimal de 2 florins para a pessoa. Naturalmente, Deem e Wega de awe, Dorme que não tem tribunanão e não, O público tem acesso livre, Mas, em mediados que nós vai reanudar back, Deem e play-off de a geração 4 de septembro, Nós esperamos que tribunanão tem back, E depois que o gesto terminando, Anteurem, Deem e parte do governo, Deem e parte do governo, Deem e parte do governo de 2 florins para a pessoa. De minha parte, Eu desejo nosso equipe de amateurs, O ano 4, Deem e parte do governo de 2 florins para a classe de êxito, Uma batalha deportiva, Fair play, E, Deem e parte do ano 4, Não tivemos nenhuma introdução, Passou na equipe, Deem e parte do ano 4 de clasificado, Deem e parte do ano 4, Para o play-off, E, deem e parte do ano 4, Um desenvolvimento, Aún mais positivo, Para ser nosso campeonato amateur, Com o broche de ouro. Éxito, O ano 4, E, Essa união, Para representar nosso acirado, Com o diversão. Muito obrigado. O motivo da organização, É que, Contra a mim, Ainda penso, Que há-se algo na Sterne, De segunda divisão, E agora, Não sai mais, Na nossa polícia, Na igreja. E, Pregunta para Sterne Coffi, De segunda divisão. O que é muito feita, Na terceira divisão? 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 É que é muito feita, Obrigado.